...do jogo, o torcedor vaiando e o Salmo fazendo esse gol salvador. Ah, é claro que você espera que o teu adversário sempre venha fazendo um jogo difícil, porque é uma coisa natural, uma equipe de repente menor jogar contra uma equipe grande, com grandes clubes de televisão, é a oportunidade do jogador mostrar essa qualidade. Então, isso tem acontecido em todos os jogos, acho que vai continuar acontecendo, pela vez que alguma equipe inteira joga com o lado grande da capital, essa equipe tenta se superar. As dificuldades, é claro que eram esperadas. O que nós não esperávamos era algumas dificuldades que nós tivemos para jogar. A nossa bola não saía trabalhada de trás, não passava pelo meio, com qualidade, quando o zagueiro pegava a bola, não tinha com quem jogar, era obrigado a rifar. Nós não temos na frente, de repente, um grande cabeceador, um jogador que retém a bola, então, ela batia e voltava, batia e voltava, e aí você passa a fazer um jogo pegou-se, porque a bola está há muito tempo no pé do teu adversário. Quando nós tentávamos jogar, tivemos um erro excessivo de passe, quando nós tentávamos jogar, que organizávamos, de repente, para pegar e tentar evoluir com um pouco mais de qualidade, acho que isso faz. As melhores jogadas do primeiro tempo, eu tinha ali pela direita, que tentou chamar o jogo, tentou ir para cima, fizemos um gol por ali, mas eu acho que o jogo foi mais complicado pelas dificuldades que o esporte acabou encontrando no jogo, ou ele mesmo acabou trazendo as dificuldades para cima dele. E um bom futebol, tem que se reconhecer um bom futebol de Vitória, o futebol era bem postado, saía bem para o jogo, foi um time que jogou sem medo, tanto que no início do jogo deu a saída já, partiu para cima. Então, acho que é um time que tentou agredir, que tentou chegar, apesar de ter durante o jogo todo, ter dado dois chutes no gol. O gol e uma bola logo depois, agora no final, que o atacante cortou e bateu uma bola de pé esquerda, que passou para o Perico, com os dois grandes manças do Vitória. Mas um time que tentou, tentou agredir, não jogou atrás, não jogou recuado, não jogou com medo, se aproveitou de muitos erros que o esporte cometeu e acabou fazendo um jogo complicado. No final, aquelas coisas que só o futebol proporciona. A pressão da torcida e vaia da torcida é uma coisa naturalíssima. O torcedor, quando vê o time ganhando, ele aplaude, quando ele vê o time perdendo, ele vaia. Às vezes ele vaia mesmo quando o time está jogando bem e perde. Agora, ainda mais quando ele está vendo, não era o caso de perder, mas ele estava vendo um time não ganhando e não jogando bem. Então é natural e normalíssimo que o torcedor tem essa manifestação e ele tem todo o direito disso. E nós temos que saber respeitar esse direito do torcedor e não nos cabe de maneira nenhuma recriminada. Da minha parte, principalmente, passo isso com meus oradores, nós temos que conviver com isso. Isso faz parte da nossa posição e o torcedor tem direito, tem direito de se manifestar. E no final, aquele gol, né? Só o número para mim, posso ir, vai. Eu sou daquelas pessoas que perdido por um, perdido por dois, o empate para mim hoje era uma derrota. Acho que mais um empate em casa aqui numa situação dessa seria muito, muito ruim. Então, vamos arriscar. Tanto que eu já tinha arriscado praticamente tudo. Eu estava quase com cinco homens ofensivos em campo, dois laterais descendo. Eu estava marcando só com três jogadores. Eu estava marcando com dois zagueiros e um volante. Porque eu tinha o Tiaguinho descendo por um lado, eu tinha o Sassi descendo pelo outro. E na frente eu tinha a Bala, o Wilson, o Ciro, o Alessandro e Alves, os cinco com caracteres com ofensivos. Então, era muito danado, realmente. Não organizado, não organizado. Eu não tinha muita organização, mas muita vontade de tentar buscar o resultado. E acho que em cima de toda essa vontade, o sacrifício. Acabou saindo o gol do Saulo. E depois, para acabar de testar realmente os nervos e o coração, o Saulo se machuca e vai o Balambu. Mas, de repente, é o que eu digo. De repente, um jogo ganho assim, onde você não joga bem, onde você tem dificuldade, onde, de repente, você está sendo vaiado e consegue uma vitória desse jeito. De repente, isso mexe com tudo. E, de repente, daí você parte para uma coisa melhor. Espero que aconteça. Porque temos que mudar a nossa postura, temos que mudar o nosso jeito de jogar, nosso encaixe dentro de campo. A bola tem que sair mais trabalhada, ela tem que parar mais na frente, tem que haver uma aproximação melhor. A defesa tem que marcar com menos espaço. Nós tomamos o gol porque, na hora da falta, viramos as costas para a bola e demos espaço para o cruzamento. Então, é o que eu disse depois do jogo. Nós temos que melhorar na defesa, no meio e no ataque. O Janinho, o assunto que a gente ouviu, pós-jogo, nesse pequeno espaço da sua chegada, é que o tipo do esporte está desarrumado dentro de campo. Eu lembro que você pedia tempo para treinar. Aconteceu esse tempo? O que está faltando para o esporte jogar aquele futebol para empolgar? Porque a gente sente assim, quem chegou ontem para ver esse time do esporte hoje, pensa que o esporte contratou ontem para jogar hoje, que está muito desentrosado. Essa é a impressão que passa. Não, o primeiro, nós treinamos muito pouco. Acho que essa foi a semana que eu treinei. Eu treinei dois dias. Porque antes a gente não tinha dois dias. Mas eu acho que pela qualidade individual, o time teria que estar rendendo mais. Eu concordo com todos aqueles que dizem que realmente o esporte, a bola não está saindo, não está saindo trabalhada do meio. Claro que você precisa colocar o time em campo, trabalhar isso, automatizar isso aí, manter de repente um time jogando para que o conhecimento acabe sendo melhor. Mas o trabalho tem que continuar, tem que continuar para que haja uma evolução. Para que haja uma evolução. É claro que eu concordo com todos aqueles que estão dizendo que o esporte não está praticando bom futebol, não está mesmo. Eu nunca fui daqueles treinadores que querem um time que empolgue, eu quero um time que ganhe. Mas um time que ganhe sem dar susto. Eu quero um time que ganhe, não sendo preciso, sempre ganhar de 1 a 0, ou de um gol de diferença. Não precisa dar espetáculo, mas também não precisa dar susto. Tem que ser um time mais compacto, um time mais correto, que joga um futebol de resultado, mas um futebol de resultado mais consistente.